O Infopen, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, indicava em junho de 2019 que o total de vagas disponíveis no sistema prisional brasileiro era de 460.750. Ou seja, nas celas brasileiras, no espaço que devia servir para uma pessoa se espreme em quase duas. Sabe, você fica numa unidade onde tem 300, 400, 500, 600 pessoas que está disponível para esse espaço, chega a 1.200, um guarda, 2, 3, 4, 5 guardas de plantão numa unidade como essa. Como é que vai dar conta? Em 2017, o Brasil gastou 15 bilhões e 800 milhões de reais para custear seu sistema prisional. É pouco para manter a nossa política de encarceramento. Se quiser zerar o problema da falta de vagas, o Tribunal de Contas da União calcula que o Brasil precisa investir pelo menos mais 5 bilhões e 400 milhões de reais por ano para construir presídio. E ainda assim o problema só vai ser resolvido lá em 2037. Tem outra saída, mas é uma ideia completamente maluca. Entre a massa de presos, pouco mais de 294 mil cumprem sentenças definitivas. A maioria, mais de 371 mil, é de presos provisórios, que nem sequer foram a julgamento. O excesso de presos provisórios é um dos mais notórios problemas das carceragens do Brasil, Brasil, um país que joga muita gente no xadrez sem necessidade. Em 2017, outro levantamento do CNJ já mostrava que, em média, um preso provisório brasileiro fica um ano atrás das grades, aguardando o julgamento. A gente não pode esquecer que o sistema penitenciário no Brasil é um grande funil, é um funil que tem uma entrada gigantesca e uma saída diminuta. Nós prendemos uma quantidade enorme de pessoas que, ao fim e ao cabo, vão ser julgadas inocentes ou vão receber uma pena diferente da pena de prisão. Então, você tem milhares de pessoas que estão presas injustamente e, claro, que quando elas são eventualmente inocentadas, elas não têm nem conhecimento suficiente para acionar, por exemplo, uma defensoria pública para que essa pessoa seja compensada pelo tempo que o Estado lhe tomou. Outros 196 mil presos até já tiveram uma sentença, mas ainda aguardam o julgamento de recursos. Sexto país mais populoso do mundo, o Brasil salta para o terceiro lugar quando o assunto é população carcerária. Só fica atrás dos Estados Unidos, com 2 milhões e 100 mil detentos, e da China, com 1 milhão e 700 mil. E se você acha que o terceiro lugar é pouco, saiba que neste exato momento a gente está trabalhando para melhorar isso. Em março, os dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões mostravam 365.625 mandados de prisão esperando para ser cumpridos no Brasil. Se todos fossem levados a cabo, a população carcerária subiria para mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, o que nos faria começar a morder o calcanhar dos chineses na disputa pelo posto de segunda maior masmorra do mundo. Quando eu comecei o trabalho no sistema penitenciário, em 1989, o Brasil tinha 90 mil presos. 90 mil no país inteiro. Sabe quanto tem hoje? No mínimo, 800 mil. Não é que nós estamos prendendo pouco, nós somos a terceira população carcerária do mundo. Nós perdemos para os Estados Unidos, que tem 300 e tantos milhões de habitantes, e para a China, que tem 1 bilhão e 200 milhões. Nós só perdemos para esses dois países. E uma regra clara quando se trata de qualquer política pública é que a conta do descaso sempre chega. Quanto mais presos são simplesmente amontoados dentro dos presídios e carceragens, mais o Estado alimenta o exército das facções do crime. Muitas vezes são elas que auxiliam os detentos a atravessar a pena. Um dia aquele preso vai sair de lá. Aí então ele vai pagar a conta aqui do lado de fora. E como é que ele vai pagar a conta? ... Obrigado.